Música Oi Boris, eu sou o Gabriel Souza Eu sou o Bruno Borges E nós somos a Brasil Bodybuilding News Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Como vocês viram no vídeo de ontem Nós elencamos os possíveis motivos da saída do Ramon da Growth E colocamos Max Titânio e Integral Médica Como os dois únicos possíveis destinos do atleta No vídeo de hoje, vamos falar mais especificamente Sobre o que poderia levar o Ramon a escolher a Integral E fechar um contrato com essa empresa Ainda veremos também a participação de Fabrício Moreira Atleta da Max Titânio Na live da Muscle Contest E por lá, Itinho Lima revela que na sua opinião Ramon está mais próximo da Integral Médica Mas calma que no vídeo de hoje ainda vai ter atualizações de Eduardo Edoque Diogo Montenegro e Fábio Giga Então já vai deixando o seu like para nos ajudar na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho E bora começar E vamos começar o vídeo de hoje com o assunto que vocês mais querem saber Quais motivos levariam o promissor atleta Ramon Queiroz Para a empresa Integral Médica Bom, ontem após o anúncio oficial da saída do Ramon da Growth O Matheus Donari, que hoje é um dos grandes nomes da Integral E responsável pela formação do time e a criação de conteúdos Postou uma foto com o Ramon nas suas redes sociais E ele disse na legenda Que Deus sempre abençoe seus passos, meu mano Ramon E o Ramon respondeu Donari dizendo Amém, te amo irmão, cê sabe Nos comentários da postagem, muita gente já estava falando Que isso podia ser um indício que o Ramon já estava fechado com a Integral Houveram bastantes comentários mesmo sobre isso E alguns felizes e outros nem tanto Vale lembrar que recentemente o atleta esteve na região sul do país Onde encontrou Gabriel Zancanelli, Rafael Brandão, o próprio Donari E parte do time da Integral Médica Afinal, a grande maioria dos atletas da empresa moram naquela região E neste encontro pode ter rolado uma conversa E talvez uma formulação de proposta Mediante a isso, resolvemos trazer esse vídeo Falando de forma mais detalhada Os quatro motivos que poderiam fazer o Ramon escolher a Integral Médica O primeiro motivo seria uma maior proximidade com Rafael Brandão Obviamente, além do Brandão ser o melhor bodybuilder open do país E um cara com um potencial absurdo Apesar de ser jovem, é um cara que tem muita experiência internacional para passar o Ramon E vale lembrar que o Brandão também é assessorado pelo treinador gringo Cris Aceto E que poderia continuar fazendo essa ponte Ramon Aceto que o Rude Boy vinha fazendo na Grove Isso sem contar que o nível de treinos do Ramon treinando com o Brandão seria extremamente avançado Isso porque o Ramon recentemente sofreu em um treino de bíceps do Brandão Que estava longe do seu auge da força após ficar três meses parado sem treinar Entretanto, é importante ressaltar que o Ramon mora em São Paulo E para ele ter essa proximidade com o Brandão, ele teria que se mudar para a região sul E ficar passando temporadas por lá O que eu particularmente acho meio difícil por questão de logística Mas praticamente todo o time de atletas da integral está naquela região Entretanto, um velho amigo do Ramon também mora em São Paulo E ele é o segundo motivo que faria o Ramon ir para a integral Estamos falando do Marcelo Horst Se o Ramon não pudesse ir para a região sul do país Ele poderia ficar em São Paulo e formar uma base da integral aqui no estado Onde puxaria conteúdos com seu grande amigo Horst Vale lembrar que eles têm uma amizade muito grande até os dias de hoje Pois o Horst foi um cara que ajudou bastante o Ramon Principalmente naquela fase onde o atleta se encontrava na mansão maromba E o Horst o ajudou a conseguir um apartamento Para conseguir focar 100% como um atleta Que é o que o Ramon queria na época E é o que ele precisa para explorar seu potencial máximo Antes de toda aquela polêmica Antes de toda aquela polêmica do Horst com o Alf e Polly O Ramon treinava quase todos os dias com o Horst E que também puxava treinos bem intensos e bem fortes E conseguia levar o Ramon ao seu limite E até hoje de vez em quando eles se encontram e treinam juntos O Ramon já declarou publicamente várias vezes Sua grande admiração pelo Horst E obviamente isso poderia ser um outro fator determinante Bom, além da boa relação com Donaire, Brandão e o Horst O que mais poderia seduzir o Ramon para ele ir para a integral? Obviamente a questão financeira Sabemos que os gastos de um atleta profissional não são baratos Ainda mais um cara que sonha em pisar no palco do Olympia um dia Por exemplo, quando o atleta compete fora do país Devemos levar em conta custos com viagens e hotéis internacionais Compras de comida em outro país e muito mais Lembrando que o dólar está acima de 5 reais há muito tempo Ou seja, é necessário um investimento forte no atleta Além do próprio salário mensal que ele já vai receber E a integral, juntamente com a Max Titânio É uma das empresas que mais possui poder aquisitivo Para bancar um atleta profissional com o melhor suporte possível E sem dúvidas, a integral precisa de um cara como o Ramon Pois os vídeos do canal da empresa atualmente não estão pegando boas visualizações Comparando-as com suas rivais, né? Growth e Max Titânio A não ser alguns vídeos ali do Rafael Brandão que conseguem boas visualizações E a chegada do Ramon movimentaria os bastidores das redes sociais da empresa Vale lembrar que o Brandão passou mais de 6 meses nos Estados Unidos Treinando com o Flex Lewis Com o apoio da integral Imaginem se rola um projeto similar a este com o Ramon Passando uma temporada lá fora juntamente com o Rafael Brandão Com certeza seria algo que o público adoraria ver E traria bastante visibilidade para o canal da integral novamente Resumindo, esses são os 4 principais fatores Que levariam o Ramon a fechar com a integral Proximidade com o Rafael Brandão E absorver a experiência do atleta Que é treinado pelo mesmo preparador que ele Que é o Cris Jaceto Estar no mesmo time de Marcelo Horst Que é um grande amigo dele E que juntos poderiam produzir conteúdos aqui em São Paulo Sem que o Ramon precise ir para Curitiba Gravar com o Brandão toda semana E tem a questão financeira Que a integral com toda certeza Possui dinheiro para fazer uma tentadora proposta Mais todo o suporte necessário para suas competições E por fim, ser um dos pilares do canal da empresa Que não dependeria mais tanto de Rafael Brandão A frente dos conteúdos Mas e aí amigos, o que vocês acham? Esses motivos seriam suficientes para levar o Ramon Dino Para a integral médica? Comentem aí Ontem rolou uma live da Muscle Contest International Onde Fabrício Moreira, atleta da Max Titânio Era o convidado especial E em determinado momento Perguntaram para ele se ele sabia Se o Ramon já estava de malas prontas para Max Titânio Pela sua proximidade com o Renato Cariani Nos últimos dias O Fabrício disse que realmente não sabia dessa informação E aí o pessoal começou a especular por lá Assim como a grande maioria do público Eles citaram apenas Integral e Max Como possíveis destinos do atleta O Caramelo acredita fielmente Que o Ramon já está fechado com a Max Titânio Entretanto, e tinha o Lima Que tem muita proximidade com o CT do Cariani É um cara que participa constantemente do Ironberg Cast Disse que acha que ele está mais próximo da Integral Pela sua amizade com o Horse Enfim galera Se pintou o interesse em assistir essa live completa E ver essa conversa O link estará aqui na descrição E mudando de assunto E indo para as atualizações Que rolaram nos últimos dias Agora nós vamos falar Sobre o Fabio Giga Que revelou as suas medidas atuais Para o seu público Em um recente vídeo no seu canal Aqui no Youtube O atleta profissional da categoria Open Está com 58,5 cm de braço frio 42 cm de antebraço 140 cm de peitoral 78 cm de perna E o Giga também fez Uma biopedância Para saber a sua taxa metabólica basal O seu percentual de gordura E o seu índice de massa magra E etc E ele disse Que daqui a um mês Fará uma nova avaliação dessa Para ver o quanto ele evoluiu A sua esposa comentou Que do jeito que o Giga é Ele vai começar a comer mais E vai ganhar mais massa magra E diminuir o BF Será que isso realmente vai acontecer? Vamos ficar de olho no Mutante Que falou que a sua meta É 135 kg Neste off-season Bom amigos E para finalizar o vídeo de hoje Veremos as atualizações Desses dois atletas Que eu sinceramente sou fã demais Eduardo Edoque E Diogo Montenegro Começando pelo Men's Physique Diogo postou essa foto de evolução Em suas redes sociais E disse na legenda Abre aspas Esquerda Início da preparação Para a Manso Contest Brasil 86 kg Direita 24 do 1 Início da preparação 2021 91.7 kg Ansioso para ver como esse físico Vai ficar em 12 semanas Fecha aspas Ou seja amigos Podemos esperar um físico Ainda superior Ao apresentado no Brasil De frente E também de costas Porque nessa foto aí O Diogo Está maior E parece estar ainda mais seco Neste início de preparação Então rapaziada Eu afirmo Que as probabilidades De vermos Diogo Montenegro Novamente Nos palcos do Olimpia Estão bem grandes Vale lembrar Que ele também Já tem pontuação Na classificação do Olimpia Pelo seu Top 2 Na Muscle Contest do ano passado O que o deixa Ainda mais próximo Dessa vaga E o Eduardo Edoque Também atualizou O seu público Nas redes sociais O atleta mostrou Duas fotos De suas costas Grupamento muscular Que hoje É considerado Um dos seus principais Pontos fortes Essa foi uma foto De off-season Contra um pré-contest Onde ele mostrou A diferença Das suas costas Nessas duas fases Sem dúvidas Todos estão ansiosos Para ver a versão 2021 do Edoque Nos palcos E vale lembrar Que este ano Teremos um super show Da Classic Physique Pro Em solo nacional Onde as maiores feras Da categoria Provavelmente Vão se reunir E disputar Uma competição insana Onde vamos descobrir Finalmente Através de um confronto Direto Quem é O melhor Classic Physique Do Brasil Bora isso por hoje É só Esperamos que vocês tenham Curtido o vídeo Já vai deixando aquele like Para nos ajudar na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho Para sempre estarem recebendo Nossos próximos vídeos E comentem aí também Suas críticas Sugestões E é claro Suas opiniões sobre o vídeo Tamo junto Forte abraço Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau